Canal do Anderson Batista, o canal do futebol pernambucano. Olá torcedor tricolor que acompanha o canal do Anderson Batista, sejam muito bem-vindos. O Santa procura no mercado a contratação de peças que possam fechar esse elenco do técnico Filipe Conceição para a disputa da Série D, que está próxima de começar já no final de semana, o primeiro final de semana do mês de maio, teremos o início da 4ª Divisão Nacional. E com isso o Santa Cruz correndo atrás dos últimos reforços. O Santa fez duas tentativas por atletas que pertencem ao Sampaio Corrêa. Aí o torcedor pode até pensar de novo Anderson, Sampaio Corrêa, mais uma vez, Nadson, Gabriel Popó que deixou o Santa, só tem o Sampaio? Pois é, o Santa, mais uma vez, contactou a equipe maranhense em busca de contratações. E a gente vai trazer aqui os nomes a partir de agora dentro do nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixa o like nesse conteúdo. Importante a sua participação através dos comentários e, claro, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. O primeiro foi um zagueiro, Fábio Araújo. Santa Cruz foi atrás de Fábio Araújo. Aguiar, Fábio Aguiar, perdão. Fábio Aguiar. Fábio Aguiar é um zagueiro de 34 anos. Jogador que, na última temporada até, esteve disputando os jogos com a camisa do Asa, de Arapiraca. Um jogador que fez 18 partidas, um gol anotado, jogos aí entre a Copa Alagoas e o Campeonato Estadual. Já defendeu as cores do Autos, do Piauí. Já foi lá atrás, jogador do Sampaio Corrêa em 2021. E passou toda a sua carreira fora do país. Acredito que de 7 anos da sua vida jogando no futebol japonês. Jubilhuata, Gamba Osaka, Yokohama Marinos. Enfim, um atleta com mais experiência fora do Brasil. O nome que, de inicial, o Santa acabou sondando. Mas não houve uma proposta, até mesmo porque houve uma recusa inicial por parte do atleta em vir ao Santa Cruz. Então, o jogador, o Fábio Aguiar, ele não reforçará o Santa. E o Santa ainda vai em busca de um zagueiro experiente. E é esse perfil que o Santa Cruz está buscando. Ele viria com o aval do técnico Filipe Conceição, com o qual já treinou a Bolívia querida nesta temporada. Mas a negociação acabou não andando. E Fábio Aguiar, ele ou deve seguir no Sampaio, ou deve ser emprestado a uma outra equipe. Porque, a princípio, no primeiro momento, não teve interesse em vestir a camisa do Santa Cruz. O outro nome foi o de Marcos Ítalo. Lateral direito, de 26 anos de idade. Também pertence ao Sampaio Corrêa. É um jogador que fez boa parte de sua carreira com a camisa do Ceará. Em 2021, teve mais oportunidades com a camisa do Vozão. 19 jogos, um gol, uma assistência. Jogou também no Sub-23 da equipe cearense. Em 2020, foram 18 jogos. Defendeu a Ferroviária de São Paulo, Santo André, Bragantino. Esteve também no Joinville em 2017. Até então, jogador do Sampaio com três aparições neste ano. O Marcos Ítalo. Um lateral direito. Que, assim como o Fábio Aguiar, foi contactado pelo técnico Filipe Conceição. Pelo conhecimento que o atual treinador de Santa Cruz tem com alguns atletas. que não serão utilizados pelo Sampaio na disputa da Série B. Mas, o próprio jogador tem a ideia de permanecer no Sampaio. Porque no Sampaio ele está na Série B. Para ir ao Santa Cruz para disputar uma quarta divisão. Mesmo tendo uma possibilidade de ser um dos titulares da equipe. Ele não viu com bons olhos essa procura do Santa. Agradeceu, mas deve seguir no Sampaio Corrêa. É isso, minha gente. A gente até deu uma estagnada aqui em relação aos nossos conteúdos de contratações do Santa. Muito por conta das dificuldades que a Cobra Coral vem apresentando. Em acertar com novas peças. Em buscar novos jogadores no mercado. Principalmente pela parte financeira. Mas também pelo Santa estar disputando a quarta divisão nacional. Isso, de uma certa forma, pesa e muito na decisão de muitos jogadores. Que embora o conhecimento com alguns jogadores que estejam no atual plantel. Com o próprio técnico Filipe Conceição. Com alguns membros da diretoria. Também levar em consideração os atrasos no pagamento de salários de últimos anos. Isso também tem um peso significativo na decisão dos jogadores. Eles acabam recusando as propostas que recebem do Santa Cruz. A gente vai estar de olho em mais novidades. Mas por enquanto, dois jogadores foram procurados. Um lateral direito e um zagueiro. E o Santa acabou ouvindo o não dos atletas que por enquanto pertencem ao Sampaio Corrêa. Se inscreva no canal. Ative o sino das notificações. Deixa muito like nesse conteúdo. E claro, vem com a gente. Um forte abraço a todos. E até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho